O que é uma inquietação das pessoas? É uma inquietação das pessoas, como que alguém se autoriza a trabalhar como artista, se apresentar como artista. Eu penso que um artista, seja em qualquer linguagem que ele trabalhe, escrita, artista plástico, músico, ele vai criando uma espécie de corpo, uma série de experiências, um corpo de trabalho e esse corpo vai relacionando com obras do passado, para criar uma espécie de atrito do que ele faz com a história da arte que ele está interessado. Então, eu penso que é muito difícil alguém, essa autorização, esse reconhecimento, ele não é dado por ninguém. O artista tem que trabalhar na dúvida se o que ele faz é arte, não na certeza. Então, a matéria-prima de um artista é, vamos dizer assim, um questionamento permanente, um recuo, é quase que ele se olhar como um diferente de si mesmo. E é desse lugar que ele vai construir uma série de experiências e tentar criar um campo magnético, que todas essas experiências têm uma convergência que vai se chamar obra. Como artista, a gente vive num mundo que tem uma enorme fragmentação. Então, não existe mais uma... As questões de ser muito contemporâneo, de ser muito datado da nossa época que a gente está vivendo, eu acho que me interessa um pouco. Me interessa, assim, construir uma espécie de... um conjunto de trabalhos que tem uma potência poética, uma potência lírica, e eu tenho obrigação como artista de colocar isso de uma maneira clara. Então, a experiência artística em si não há o que dizer, mas eu acho que há um compromisso ético do artista, ele tem que falar da própria experiência. Isso, é isso que é transmissível. Não vai substituir a experiência que a gente pode ter com uma obra. Mas, dizer com que bases um artista trabalha, eu acho que é uma obrigação. É um ato libertário para quem vê a obra, da emancipação, que eu acho que é o sentido da arte. A gente vive numa época que, depois de tantas experimentações artísticas do estatuto, assim, da teoria da arte, a gente vive, experiências de expressividade, vamos dizer, tentou-se pintar, romper as linguagens tradicionais de escultura, pintura, desenho, gravura, para experimentações muito mais amplas. Depois, com a tecnologia, hoje em dia, a noção de arte, ela sofreu uma expansão enorme. E o público, ele está num desamparo enorme. E ele tem que perceber que a culpa não é dele. Esse desamparo, eu acho que é responsabilidade das instituições, de todos os agentes culturais, incluindo os artistas, principalmente os artistas. Então, nesse sentido, tem uma convocação que eu faço de que as pessoas assumam essa responsabilidade. Se trata de responsabilidade, de encontrar um dizer, porque já que arte não é uma experiência que cria comunidade, é uma experiência muito solitária de um fazer e que a gente oferece para outros. no caso das artes plásticas, é muito uma relação de dualidade, mas eu acho que a gente precisa, vamos dizer assim, oferecer referências, vamos dizer, por exemplo, eu estou olhando a obra de um artista, pensar que livros esse artista lia, que música ele ouvia, então, o que ele comia, quer dizer, esse é o universo que vai estar o diálogo de onde o trabalho dele nasceu. Eu acho que a experiência não pode ser, não pode ser criada também uma áurea, assim, de excepcionalidade. de excepcionalidade. O fazer artístico, ele está na vida. é o fazer do sensível e a obrigação é a gente transformar o sensível em pensamento. Eu acho que a função da arte, ela não pode parar somente nas sensações. Eu acho que esse equívoco aconteceu num certo momento do abstracionismo, de achar que o conteúdo estava na expressão. não está. Não está. O conteúdo é uma coisa que está entre o fazer e é alguma coisa que vai se dar na na elaboração da sensação e pensamento, um dizer sobre isso, e isso que é possível ser trocado. Eu acho que a experiência não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Eu acho que a experiência não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser. obrigado, Álvaro